A semana está começando com mais um crime que a Polícia Civil vai ter que desvendar. A Polícia Civil de Campinas já está investigando um jovem de 24 anos morto na madrugada desta segunda-feira. Hoje de madrugada, 17 tiros. Esse crime aconteceu no bairro Jardim Esplanada, na região do Distrito do Ouro Verde. Tem imagem desse caso? Pode colocar na tela. A polícia busca pistas agora para chegar até os suspeitos. De acordo com o boletim de ocorrência, Patrick Maia da Silva estava na rua Sérgio Barbieri por volta das três e meia da manhã, quando recebeu o primeiro ataque de tiros. Ele então tentou correr até dentro da casa dele, dentro ali da casa onde ele mora, só que os tiros continuaram a ser disparados até que ele caísse. Segundo a polícia, a vítima tinha 17 perfurações pelo corpo. Seis delas foram na região da cabeça. Como ele estava sozinho no local, não houve testemunhas, não há informações sobre quem seria o autor desses disparos. O pai do jovem afirmou à investigação que o filho não possuía desavenças, não sofria ameaças e ainda, segundo o boletim de ocorrência, a vítima não estava com documento e nem com aparelhos de celular. Esse caso foi levado para a segunda delegacia seccional e será investigado pelo nono distrito policial. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a CETEC de Campinas ainda informou que não há confirmação sobre horário e também local do velório e o enterro. Provavelmente, ao longo da nossa programação, a gente tem essas informações já atualizadas. Então, mais um homicídio registrado em Campinas, dessa vez no Jardim Esplanada. Você está vendo aqui, em primeira mão, aqui na RF TV. Obrigado.